Rapaziada, hoje eu tô aqui num jogo completamente diferente. Basicamente, isso aqui é um simulator. Sim, isso aqui é um simulator. Eu vou tá mostrando pra vocês, basicamente, como é que funciona, tá ligado, o game. E eu joguei um pouquinho e curti pra caramba, mano. O sistema do game tá realmente muito da hora e inovador. E o que vocês podem ver é um simulator de Kimetsu no Yaba. Então, basicamente, mano, tudo aqui se gira no mundo de Kimetsu, mano. E sério, eu sou muito fã desse anime. Então, pra mim, tá simplesmente perfeito. E caso você curte aí, mano, não se esqueça de assistir essa likezão no vídeo, que é muito importante. Tão quase chegando a 100 mil inscritos. Então, se inscreve aqui no canal, que vai fortalecer pra caramba a gente pegar essa meta. Então, só falta você, mano. Se inscreve aí e seja bem-vindo nessa comunidade maravilhosa. Mas agora, é o seguinte, rapaziada. Basicamente, eu trouxe aqui uma tolinhas, mano. Porque, Matas, você é iniciante aqui no game. Então, eu vou tá te ensinando como é que joga aqui, mais ou menos, né, velho. Inclusive, eu percebi aqui que você já pegou um épico, né, mano. Peguei, peguei. Nível 5, no caso, tá vindo uma sorte, né, quer dizer. Esse meu épico aí tá level 12, mano. Só se tem noção, eu me vincei um pouquinho. Que isso, cara. É, mano, eu tô vincei um pouquinho. Não, não, é realmente bem tranquilo. Então, rapaziada, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês fazerem quando entrar aqui no game é tá clicando nessa roleta, mano. Porque aqui tem vários bagunzinhos de spin. Aí você pode pegar duas EXP, oito vezes de double com o dinheiro do game. Pode tá pegando aqui alguns personagens de muito, muito raros. E também super lucks. Vai ajudar vocês a pegarem personagens melhores pra tá dando mais dano. Então, é muito bom essa roleta. E depois de fazer isso aqui, mano, vocês vão fazer a primeira missão do game. Que eles mandam a gente andar até esse bagulho aqui, ó. Opa, peguei minha espadona aqui já. Nice. E acabar com algum desses bichinhos aqui, ó. Inclusive, eu acabo com esse aqui com um tapa, ó. Toma, um tapinha, mas tolinha. Eu tô muito fortinho, mano. É isso aqui, ó. Ah, esse aqui não tapa, não. Esse aqui já é dois, mano. Mas... Hum, outra parada que eu vi ali no jogo, mano. Que tem, igual a AniMis Souls, tem aquele grupinho ali que você pode pegar a recompensa. Você entra lá no grupo do Roblox. Ah, oxe, eu não tive isso não, mas que da hora, isso é legal, mano. Isso é da hora, mano. Eu não entendo no grupo deles, não, mano. Então, eu não entendo no grupo deles, não. Mas como a gente vai ver aqui, rapaziada, você vai acabando com eles aqui, ó. E eles vão estar dropando o dinheirinho do game, que é tipo esse chakra. Parece muito um chakra. E tem várias habilidades aqui, inclusive matas. Olha essa minha habilidade aqui, mano. Olha aqui, ó. Me segue aqui, ó. Tá vendo esse bicho tem 30k de vida? Tá vendo, né? É a última habilidade, né? Que desbloquei. Aham, o R. Olha aqui. Olha a minha habilidade. Toma. Olha a vida dele. Caraca. Puff. É, tava com pouca vida, nem deu pra ver direito, acho. 30k de... É, nem deu pra ver direito, mano. Na tudo mesmo, eu acho que eu dou muito mais do que 30k de dano nessa habilidade. O engraçado é que nas minhas outras habilidades, não chega nem perto disso. Olha isso aqui, ó. Pega nem perto daquilo, tá ligado, mano? Então, tipo... Isso é épico? Aham, isso aqui é épico. Esse é o Tanjiro épico. Inclusive, nesse game, Matos, eu acho que você não viu isso ainda, porque você não pegou. Mas vamos voltar aqui pras casas. Olha aqui, velho. Tem uns sistemas de pegar a roupa, pegar os bagulhos assim, que aumentam o nosso dano. Então, por exemplo, se eu for aqui no meu Tanjiro, clicar aqui no personagemzinho, rapaziada. Eu tenho uma roupa aqui que me dá 80 mais de dano, tá ligado? E no Break aqui, eu tenho um inseto que ele me dá mais 200 de dano. Resumidamente, eu dou 280 de dano a mais do que o meu personagem dá. Então, se o meu personagem dá 816, eu dou 280 de dano a mais do que isso também, tá ligado? Por isso que eu tô bem... Quando você pegou isso? Ah, mano, eu peguei, tipo... O primeiro foi ali na frente, a roupinha, que tipo, se eu não me engano, até no level 8 que nós conseguimos pegar aquilo. Que a gente consegue falar com o personagemzinho ali na frente, tá ligado? Que tem ele ali, ó, bem ali, rapaziada. Aí você fala com ele e você pode tá escolhendo uma roupa. Se eu não me engano, você compra uma roupa, algo assim, mano. Eita! Ô, esse aqui é mítico, velho. Olha o personagem mítico do cara. Esse aqui é um mítico, mano. Ah, cara, level 23 aí. Nossa, deve tá... Nossa. Mano, ele tem um corvo ainda, velho. Olha aqui. Não, é sério. Esse corvo aqui, ele é lendário, mas se eu não me engano. Vem cá, olha aqui, ó. Tem como comprar pets. Ah, é um item? Não, é aqui. Tem como comprar pets, olha aqui, ó. Se a gente falar com o Tanjiro aqui, ó. É esse aqui. Mano, eita, preula. Mano, esse corvo que ele tem ali é um milhão, velho. Aparentemente, deixa eu ver. Mano, você viu? Um milhão. Não. É, eu não sei, na verdade. Eu tenho, mano, é qualquer personagem level 20 que você tiver, tá ligado? Já conta. Por exemplo, eu tenho o Tanjiro... Eu sou o Tanjiro level 20, não. Eu tenho o Tanjiro e o Ahak, que é a level 20. Aí eu já posso pegar aqui qualquer coisa, mano. É só deixar, literalmente, qualquer personagem level 20 que você pode, mano. Mas, olha aqui, Matheus. Mas, vem cá, mano, olha aqui, olha aqui, ó. Aqui atrás, ó. Aqui atrás. Tem como... Vem cá, mano. Para de girar, gato. Tô indo. Vai girar e se você quer uma vez. Tô indo. Vem cá. Aqui atrás, maluco. Ah, meu Deus. Tá, o que eu tava falando aqui, mano, ó. Se você falar com esse bichinho aqui, com esses carinha aqui, você pode estar comprando uma roupa. Que, inclusive, eu tenho uma... Mano, é 5k apenas. 10k é skill e menos CD. Mais damage, strong, demônio. Mais mob speed. E assim por diante, tá ligado? Tem várias bagunas que podem aumentar mais. Inclusive, ó, vou comprar uma roupinha aqui que me dá 200 de mais de ataque, mano. Eu vou estar equipando nele agora. Olha aqui agora, mano. Agora eu dou 200 de ataque a mais ainda. Aqui, ó, aqui, ó. Eu equipei outra roupinha. Exatamente. Eu tô dando 400. Se eu dava 800, eu tô dando 1.000 e... Quanto? 1.200. Não, mais. Mais 400? 800 mais 400, 1.200. Tá, isso aí, rapaziada, mano. Então, basicamente, tipo, literalmente, aumenta muito a sua força. Só comprando essas roupinhas, tá ligado? Que é tudo com dinheiro, mano. E o dinheiro aqui depois fica bem fácil. Olha aqui, ó. Fica realmente bem facozinho de pegar, tá ligado? É tudo nessa ilha aqui, mano? É tudo nessa ilha? Não, tem mais pra frente. Tem mais pra frente. Só que você não pegou level 20 ainda, ó. Eu pegou level 20, ó. Eu consigo passar daqui, tá vendo? Que você não consegue passar. Inclusive, mano, eu vou testar minha habilidade aqui. O meu R, velho. Tem um bicho aqui que ele tem, se eu não me engano, 100k de vida. Quanto de dano eu dou nele, velho? Vamos ver aqui, ó. Apertei meu R nele. Apertei meu R. Toma, toma. Nossa, já foi muita vida que eu tirei dele. Calma. A explosão zona. Toma, ali. Mano do céu. Eu tirei mais de 50k de vida dele numa habilidade. Mato alinhas. Ah, que eu, mano, levou 3, né? Nossa, meu, mano. É muito forte essa habilidade, rapaziada. Muito forte. Inclusive, eu quero ver o quanto de coisa esse bicho aqui dropa, velho. Ele deve dropar bastante dinheiro aqui do game, mano. Então, eu acho que eu vou acabar com ele aqui uma vez só. Olha aqui, ó. Mais um tapinha. E foi de F, rapaziada, mano. Vamos ver aqui quando ele dropou. Dropou 3.600. É, mano. Compensa. Compensa. Acaba com ele, rapaziada. Até porque tem um pessoal que já tem milhão, mano. Olha, mano, tem um cara que tem 494 milhões de suou. É um jogo novo, mano? Não, pior que não é tão novo, não. Ele atualizou recentemente. Mas esse game aqui, ele foi criado no dia 22, no 11. Ele não é tão, tão novo, não, tá ligado? Ah, não é tão novo, não. Os caras tão meio grandão já. E talvez tenha um cara mais zica ainda. Ah, tem, ó. Se a gente for ver aqui no top global, ó. Eu tenho aqui o top global de damage, por exemplo. Se a gente for ver aqui... Nossa. O top global de damage tem 75 trilhões de dano. Que que é isso, mano? É, é. É, tem como não... É, level é... Os caras são tudo level 1000, tipo. Level, tá, nem tem comparação, tá ligado? Mas, tipo... 75 trilhões de dano, eu acho que não é pouca coisa, não. Eu acho, pelo menos, tá ligado? Eu acho. Eu acho, eu tenho certeza não. E o kill them... Mano, não, velho. Que isso, mano? O cara... Olha quanto tempo do cara matou. Que isso? Tá, isso aí. Eu acho que tem um scriptzinho ali funcionando. Não é possível que o cara matou tudo aquilo, rapaz. É, então, mano. Mano do céu. É muito, muito impossível. Muito impossível. Mas, ou provavelmente deve ter algum bagulho de height, tá ligado? Que você mata um contra vários. Pode ter algo assim também. É, pode ser também, é verdade. Isso tá agitindo pra caramba. Tipo, uma trial, uma parada assim, um heightzinho. Exatamente. Inclusive, pra girar, eu nem mostrei pra vocês, rapaziada. Só vim aqui, ó, e dar alguns giros, tá ligado? Inclusive, eu só tô com o meu tanjiro level tão alto. Porque eu peguei o double XP por um tempo. Aí acabou que eu fiquei, tipo, muito forte. Porque eu tava com 35k aqui de sobra pra girar. E eu fiquei muito forte por causa disso. Porque eu fiquei girando com o double XP. Aí acabou que eu... Você ganhou na roleta o double XP? Aham, ganhei na roleta o double XP. Ah, que forte, caraca. Exatamente, mano. Mano, e tipo, um level, porque eu vi aqui, aumenta bastante, tá bom, velho? Ó, eu vou até pegar aqui apenas mais um Ichigo épico, velho. Só pra ver o dano que ele vai tá dando. Ele vai pro level 16, tá ligado? Eu tava pro level 13. E upa bastante, mano, inclusive. Upa bastante, tá bom? Tipo, não vai upando de pouco em pouquinho, não, mano. Um personagem com o double XP se upa, tipo, dois levels, tá ligado? Então, pelo menos no começo aqui tá bem fácil de upar. É, no começo tá bem fácil de upar. Então, tá realmente bem tranquilozinho, rapaziada. Ele compensa muito ficar farmando aqui, mano. Muito, muito mesmo. Porque, como eu falei pra vocês... Nossa, olha aqui, aqui novo vai passar ele. Mas como eu falei pra vocês, quando você vai upando mais o level do personagem, ele dá mais e mais dano. Resumidamente, pra você ficar dando sempre mais e mais forte, é só ficar aumentando o dano dos personagens infinitamente. Que você vai ficar realmente muito mais forte, né, rapaziada. Mas, mano, eu queria pegar aqui o épico, mas não tá vindo não, mano. Eu desisto, rapaz, desisto. A gente pegou um lendáriozinho aqui nessa ilha. É, eu também tenho um lendário aqui, inclusive. Olha aqui, ó, meu lendáriozinho aqui, rapaziada. Aqui, ó. O Wengoku, mano. Ele é muito zika também. Mas, tropa, é o seguinte, mano. O vídeo é por aqui. Se vocês curtiram o game aí, vou estar deixando o jogo na descrição. Então, se você tá entrando aí no game, tá bem legal. Então, um beijão, valeu, falou e fui. Tchau.